Música Olá amigos do canal Rei do Som, hoje temos aqui um toca-discos muito requisitado Polyvox TD3000 Direct Drive Manual, um aparelho muito legal, a gente está vendo aqui pela parte traseira O acrílico original ainda, tampa acrílica com plaquetinha Já dá para ver lá dentro que esse aparelho promete, tá certo? Aqui atrás dobradiças originais em muito bom estado, funcionando muito bem A madeira bem legal também, e ele traz aqui a chave seletora de voltagem 110-220V Tem ainda o selinho de aprovação de qualidade, o setor de qualidade da Polyvox Aqui cabos de áudio originais, eu vou mostrar para vocês ainda com aterramento E o cabo de força, deixa eu pegar ele aqui Em muito bom estado, alongado, um cabo bacana e resistente E essa é a parte traseira da Polyvox TD3000 Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para apreciar esse equipamento Virei aqui o toca-discos, antes disso vamos ver o que nós vamos usar para o vídeo de hoje Nós vamos usar aqui caixas Master 100 Vamos usar também aqui um Model 1300, ambos da Gradiente As caixas estão aqui Hoje então apresentando, a gente já viu a parte traseira STD3000 da Polyvox, a gente pega aqui lateral, lado direito A tampa, a tampa é original, está muito bonita Tem a plaquetinha ainda, não tem trincados, não tem manchas, nada, nada, nada Para a gente assinalar aqui a outra lateral E a frente do aparelho aqui, muito bonito Alguns detalhes, pequenos detalhes, aqui uma pequena aberturinha Detalhes do tempo mesmo, um pequeno desgaste aqui Isso tem mesmo, não tem jeito Mas a gente tem que avaliar as vezes Se vale a pena fazer um gabinete novo Ou se ele está suficiente bonito e bom Para poder permanecer E esse aqui é o caso desse gabinete Então Polyvox, plaqueta original Vamos levantar a tampa aqui A tampa ela abre todinha Ele é de um sistema um pouquinho diferente Dobradiças são originais também Tem a molinha lá para não levantar de uma vez Ou não abaixar com muita força Aqui a gente vai ver a parte superior do gabinete Está super inteiro, super bonito Borrachão, também original Prato aqui, está muito, muito bonito também Ele traz a plaquetinha aqui Ele fala o que ele é Ele é o modelo TD3000 da Polyvox Um Direct Drive Outstop O que é esse Outstop? Não é retorno automático, está certo? Quando ele chega aqui no final Ele desliga e fica parado Desliga o prato, tudo Isso é o Outstop, está certo? Isso é de fábrica, gente Ele é um aparelho praticamente manual Ele não tem automatismos também E muitos gostam assim Eu também acho interessante Se você vai manusear realmente o tocadisco É bem interessante Aqui o peso dele é original A torre é simples, mas é clássica É muito bonito A gente vai vendo o famoso braço em S A Shell também é original E ele está equipado com cápsula e agulha audiotécnica A gente vai vendo aí O aparelho está muito bacana Aqui tem a torre de iluminação Em cima vem a explicação do funcionamento Cada barrinha correspondente a qual ciclagem Aqui do lado você vai ver o anti-skate Regulagem anti-skate E o levantador do braço também E aqui você tem os reguladores de velocidade individuais Esse aqui para 45 rotações Esse aqui para 33 rotações A sombra está pegando um pouquinho Deixa eu dar uma tirada aqui Pronto Assim dá para ver melhor Esse aqui é a presilha Ela é de pressão Você encaixa aqui Ela trava Tá certo? Não tem aqueles ganchinhos É original também Assim Tem o pezinho cromado Muito bonitinho mesmo Aqui você tem um botão que você escolhe velocidade 33 ou 45 rotações Esse outro aqui do meio Você liga ou desliga o aparelho Então você aperta Ele já acende a luzinha Lá ele está pronto para funcionar E o start é para dar início a rotação Não inicializa o braço O braço não é automático Isso aí Então aqui a gente falou Um aparelho manual Basicamente manual Está um equipamento muito bonito Muito confiável E que toca muito bem E nós vamos ver isso agora Vamos ver juntos aqui Com o nosso disco de teste Eu vou ligar ele então Apertei aqui Ele ligou Já acendeu ali Eu vou desligar de novo Ligar Ele acendeu ali a luz da torre A gente coloca então o start Ele vai começar a rotacionar Está rodando aí Você pode levantar o braço Aqui para escolher a faixa Nós vamos colocar logo aqui Na primeira E eu vou baixar aqui Para vocês verem ele baixar Também suavemente Baixou aí Vamos ver o início do som Mas para isso eu tenho que colocar em fono Fono funciona Em auxiliar não funciona Esse é um aparelho Até interessante a gente ver agora Ele é para ser ligado em Entrada fono de receiver Ou amplificador Então agora sim Tocando Vamos ver o som Como é que está Som limpo Bem agradável Muito legal Uma puladinha no disco Aqui dá para ver a rotação Aqui dá para ver a rotação Então a gente está vendo aqui no prato Basicamente quatro linhas aqui E a gente tem que observar Essa linha Que está parada aqui Que é correspondente Aqui na torre Uma, duas, três, quatro É a terceira linha 33 rotações 60 Hz Então é aquela ali Que está paradinha Para a gente poder regular a velocidade A de baixo está rodando Mas ela não é levada em consideração Agora Bom, vamos ver como é que ele finaliza Eu vou baixar aqui o volume Vou levar aqui com a mão mesmo Para a gente chegar aqui no final E ver como é que ele faz a finalização Olha lá Ele já desligou o prato Está vendo Ele para ali E não vai rotacionar mais Ele fica ligado aqui ainda Porque o aparelho está com o power ligado Então quando você não vai mais ouvir nada É claro Você vai recolher aqui o braço E vai fazer o desligamento Aqui Pronto Essa daqui é a Polivox TD3000 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá o like aí para a gente Dá o joinha Se inscreve Compartilha também A gente agradece bastante Nós voltamos aí em breve Para curtir juntos Um novo vídeo Grande abraço Até lá E aí E aí